E estamos de volta com o programa da Comunidade e agora eu vou falar pra você sobre a Unip. Olha só que show! Atenção a esse recado que eu tenho pra dar pra você. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de R$ 139. Isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de R$ 139. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações, pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que é que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha pra Unip, aqui você pode. 11 horas e 4 minutinhos, estamos de volta e a gente vai trazer informações pra você. Olha só, gente. A gente sabe que a biometria, desde o ano passado, o Tribunal Regional Eleitoral começou a fazer o recadastramento biométrico, que é aquele novo registro que os eleitores estão fazendo no tribunal, onde tem as suas digitais ali registradas pra poder votar nas eleições. E desde o ano passado que o Tribunal Regional Eleitoral faz lá na região metropolitana, né? Começou fazendo o cadastro lá em Irandu, Barrio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, pra justamente implementar esse recadastramento aqui na cidade. Um recadastramento que tinha prazo pra terminar, era pra fevereiro, já foi prorrogado pra maio. E aí as pessoas estão sem conseguir resolver esse impasse. Por que eu digo esse impasse? Por quê? Primeiro o Tribunal Regional Eleitoral disponibiliza lá no site os recadastramentos, todo dia 15 e todo dia 30. Depois suspende, aí depois começa a fazer de novo o agendamento pra esse recadastramento toda quinta-feira. E isso resulta em fila. Nem todo mundo tem acesso à internet, tem muitas senhoras e senhorzinhos aí que não tem um jovem pra ajudar a fazer esse agendamento pela internet. E tem muita gente que pior, pior, não está conseguindo. Apesar de ter o acesso ao site, apesar de saber como fazê-lo, não está conseguindo simplesmente ter esse acesso e conseguir fazer esse agendamento. E isso resulta em fila. Todo mundo que não está conseguindo fazer o seu agendamento pra fazer o recadastro lá no site, acaba indo lá no Tribunal Regional Eleitoral e tem gente que está dormindo na fila. A exemplo do que a gente trouxe de Iranduba. Iranduba tinha gente que estava há 20 horas na fila, dormindo lá no chão na frente do cartório eleitoral lá de Iranduba. E eu achava difícil que acontecesse isso aqui na capital. Mas infelizmente está acontecendo. E quem vai trazer as informações pra gente explicar o que é isso tudo e como que o TRE vai resolver isso é o nosso repórter Danilo Alves na tela. Pois é, Marcia. Segundo o TRE, 950 mil eleitores já realizaram o cadastro biométrico. Mas parece que ainda existem mais pessoas. Hoje, pela manhã, aqui no TRE, no Aleixo, na zona centro-sul, uma imensidão de gente. Uma fila que dá até quase o acesso aqui à Avenida André Araújo, no Aleixo. E a gente sabe que todas essas pessoas vão realizar apenas o agendamento pra em seguida poder realizar o cadastro biométrico. Ou seja, eles vão chegar aqui no atendimento do TRE pra marcar um dia e um horário pra depois voltar aqui para o centro e realizar o cadastro. A gente conversou com pessoas de que chegaram aqui desde ontem pra poder realizar o atendimento. A gente vai conversar com essa senhora aqui. Muito bom dia. Ela tá desde meia-noite aqui, desde a madrugada, tentando realizar o atendimento para ser agendado. E em seguida, cadastrado e ainda não conseguiu. Como é que é o seu nome? Alessandra. Dona Alessandra, a senhora tá aqui com seus filhos desde ontem. Conta pra gente o que que tá acontecendo, a sua dificuldade. Desde meia-noite tô aqui, dormi aqui. Minha colega dormiu aqui com a mãe dela, o irmão dela. E a gente não consegue esse agendamento pela internet, isso é uma pura sacanagem, é mentira. Porque desde meia-noite eu tento vir-me embora pra cá, tentar conseguir esse agendamento, essa biometria, e eu não consigo. Pessoal, pode ver aqui, pode filmar aqui, ó. Gente idoso, criança, tudo, tudo, e não consegue. Ok, Dona Alessandra, muito obrigado. O TRI disponibiliza todas as quintas-feiras, que é o dia que é realizado o agendamento. Tanto pela internet, e por causa do agendamento da internet ter alguns problemas, eles continuaram fazendo aqui o agendamento pessoal, agendamento manual aqui no guichê de atendimento. São realizadas, são distribuídas cerca de 300 a 500 senhas a cada semana. Mas pelo que a gente vê, não é suficiente pro pessoal que tá aqui. A gente vai tentar entrar aqui e conversar com o responsável do secretário de TI, que já contou pra gente como é que tá a situação aqui. A gente vê que tem muita gente, Márcia, tentando agendar o atendimento pra poder cadastrar aqui no TRE. E a gente entra aqui, a gente continua vendo várias filas, mães com crianças de colo. A gente vai conversar aqui com o Messias Andrade, ele que é o secretário de TI aqui do TRE. E vai contar pra gente sobre alguma resposta, né, aqui do tribunal, pra poder realizar esse agendamento, como é que é feito esse agendamento pela internet. Muito bom dia. Messias, conta aqui pra gente, em relação a toda essa fila, a gente sabe que existe um protocolo a ser feito pela internet, e eles alegam que estão tendo dificuldades. Conta pra gente como é que tá essa situação, o que o TRE tá fazendo pra poder amenizar. Bem, bom dia. Na verdade, nós já encontramos um cenário ideal pra utilizar o sistema de agendamento. Não fizemos nenhuma mudança da semana passada pra essa semana. Nós acreditamos que mesmo tendo essa instabilidade, devido ao alto número de acessos, algo realmente que nós não esperávamos, né, a gente tá conseguindo atender. Pra você ter uma ideia, semana passada nós conseguimos fazer a cada um segundo três agendamentos. Então, 60 mil vagas foram consumadas em pouco menos de oito horas. Essa fila que tá se formando aí, nós resolvemos fazer o agendamento in loco aqui no próprio tribunal, pra atender aquelas pessoas de baixa renda, que não tem acesso à internet. Não que seja melhor ou pior do que o sistema de agendamento que tá na web. Mas é porque nós queremos dar oportunidade àquele eleitor de baixa renda, que não tem acesso à rede da internet, poder fazer o seu agendamento no próprio TRE. Muita gente tá falando aqui que antes o TRE, como o agendamento era só pela internet, vocês disponibilizaram essas senhas, mas essas senhas acabam rápido. É uma característica de eleitor que vai e chega depois, demora pra realizar esse cadastro. Como é que tá sendo o amparo aqui do tribunal pra esse tipo de pessoa? Olha, importante ressaltar e deixar bem claro que essa fila, ela não é pro eleitor ser atendido. É pra possibilitar que ele faça o agendamento dele. Então, são situações apartadas. Uma situação é a do eleitor que faz o agendamento pela internet e é atendido na hora, na data e hora agendado. Que é uma fila apartada. Outra situação é o eleitor que vai fazer o agendamento, que não tem meios pra fazer o agendamento, através de Lan House e o Giro de Terceiros, e que nós disponibilizamos esse acesso aqui. Nós estamos disponibilizando 500 senhas. Essa muvuca deve acabar em torno de 10, 10 e meia da manhã, é o horário que essas senhas se acabam. E isso é pra possibilitar o acesso ao eleitor. Mas, de forma alguma, nós pensamos em retroagir e em voltar pro método antigo, que é através de atendimento ordinário, sem agendamento, através de filas intermináveis, como era anteriormente. Ok, muito obrigado, Messias. Bom, ele contou pra gente que a muvuca deve acabar lá pelas 10 horas da manhã. E se você tá tendo dificuldade em realizar seu agendamento pela internet, você pode ou vir aqui, né, realizar manualmente, ou então entrar em contato com o TRE pra saber como é que está sendo a disponibilidade no dia e no horário que você quer realizar o seu agendamento pro cadastro biométrico. Vale ressaltar que o dia que acaba, né, o agendamento, na verdade, o cadastro, é no dia 28 de fevereiro. Não sabemos ainda se o TRE vai prorrogar mais uma vez esse cadastro pra população. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Danilo. O Danilo trouxe uma informação pra mim, que eu queria, por favor, que a produção foi pra março, né? Ele disse que esse prazo que o Danilo trouxe agora, que era 28 de março de fevereiro, era o primeiro prazo do TRE, mas o TRE já prorrogou para 26 de março, se eu não me engano. Finalzinho de março já está prorrogado, é prorrogado esse agendamento, tá? Agora sim, a gente sabe, o TRE fez uma coisa muito democrática, que é justamente abrir essa possibilidade de agendamento em loco para quem não tem acesso nenhum à internet. Ninguém é obrigado a saber como funciona a internet, ou ter acesso aos sites, ou conhecer alguém que saiba como é que funciona o site, fazer o agendamento pelo site. É importante que o TRE traga aí esse agendamento em loco para as pessoas que não têm esse acesso. Agora, quem tem a possibilidade de fazer esse agendamento pela internet, faça. É melhor do que enfrentar uma fila nesse tamanho. Uma fila que a gente está verificando aqui, está dobrando ali aquela lateral do Tribunal Regional Eleitoral, passando em frente a Cefaz, passa em frente ao Tribunal Federal, Regional Federal, que fica também aí na mesma esquina, na esquina da frente, e aí é uma confusão danada, né? Então a gente precisa saber. Por que o Ivan está me informando? Quando foi, Ivan? Na semana passada? Foi? Na semana passada, na quinta-feira passada, o Ivan conseguiu fazer o agendamento pelo site, pela internet. Foi um dia, dois dias depois? Conseguiu agendar dois dias depois, chegou lá o agendamento dele, o posto do TRE que estava fazendo atendimento, no caso do agendamento do Ivan Nascimento, foi lá na SEMES, na Secretaria Municipal de Educação. Chegou lá, conseguiu fazer o cadastramento dele biomédico sem problema nenhum. E não tinha ninguém. Não tinha fila, não tinha nada. Foi super tranquilo, super rápido. Então a gente está trazendo essas informações como um serviço para você que está aí do outro lado. Se tem um vizinho que tem internet, tem uma lan house ali pertinho, vai lá, tenta fazer o teu agendamento. Toda quinta-feira, o TRE está fazendo o agendamento pela internet. Ficou melhor do que na minha época. Na minha época, quando eu fiz o meu agendamento, que foi em novembro, acho que do ano passado, novembro ou outubro do ano passado, não me recordo muito bem, os agendamentos só aconteciam duas vezes por mês. No dia 15 e no dia 30. Então eu tinha que esperar 15 dias para poder fazer. Se eu esquecesse dia 15, puxa vida, hoje é 16, era para eu ter feito, eu ia ter que esperar até o dia 30. Então agora está melhor, o acesso está toda semana. Então vamos tentar fazer esse agendamento pela internet. Não conseguiu fazer, aí vai ao TRE. Mas tenta evitar essa fila enorme. Porque como o técnico ali, o secretário da tecnologia da informação disse, de maneira nenhuma nós cancelamos os agendamentos pelo site. Nós estamos fazendo o agendamento pelo site e também estamos fazendo em loco para quem não tem condições de fazer pelo site. Lembrando que as pessoas que estão indo lá não farão seu cadastramento na hora. o seu recadastramento na hora. Elas vão só agendar. Olha só a informação que ele traz. Elas só vão agendar. Então, se puder fazer isso pelo site, é muito melhor do que enfrentar uma fila como essa. Fica aí a manhã toda, tem gente que dormiu na fila para poder resolver isso, né? 11 e 15. O que é que vem pela frente, diretor? A gente vai continuar falando de fila nos bancos. Olha só, feriado, quando tem carnaval, a gente sabe que são dois dias e meio, sem casa lotérica, sem banco, sem nada. Eu, por exemplo, tinha a conta que vencia no dia 10, claro que caiu aí no feriado, né? Metade do feriado, mas mesmo assim, a gente foi na terça-feira gorda, né? Caiu o dia 10, e aí eu efetuei pagamento pela internet para não ter que esperar banco, para não ter que correr problema de banco. Até porque, se passar do primeiro dia ao outro seguinte, vai correr juros, né? E teve muita gente que ficou aí tentando resolver o seu problema de meio-dia para lá, que foi o horário que abriu banco e casa lotérica. Então, foi um problema. Foi muita gente, teve muita fila. E são essas informações que a gente traz agora na tela. É, depois do carnaval, a rotina tranquila deu lugar à correria do dia-a-dia. Hoje volta tudo ao normal, nossa vida, o trabalho, né? E é isso aí. Todo ano é isso, né? Bancos, loterias e o comércio no centro de Manaus voltaram a funcionar nesta quarta-feira, depois de meio-dia. As agências bancárias estavam lotadas. Gente que esperava até do lado de fora, a maioria para pagar contas de consumo. Não tem nenhum caixa eletrônico funcionando. E aí, eu vou ter que deixar para depois. Quem não quis perder tempo, aproveitou e chegou antes de abrir. Mas parece que, mesmo assim, não teve jeito. Fila enorme. Estou me esperando abrir ainda, né? Até agora, nada de abrir esse negócio. Nessa loja aqui, onde funciona uma lotérica, uma fila também se formou do lado de fora. Segunda-feira, eu vim de manhã pensando que ia funcionar até meio-dia. Cheguei tudo fechado. Estou esperando desde 11h30, abrir a loteria para pagar as contas. E eu para pagar tudo? Deu, graças a Deus. Quantas contas? Três. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, as contas de consumo, como água, energia, telefone ou carnês, que venceram nos dias 8 e 9 e foram pagas hoje, não houve a cobrança de juros. Hoje, que a Priscila diz ontem, né? Ontem que foi de meio-dia para depois. Olha só, gente, eu pago conta na internet com código de barra digitando lá no meu banco há pelo menos uns 8 anos. Há 8 anos eu não pago conta nenhuma lá na boca do caixa. Então, assim, claro que nem todo mundo tem essa possibilidade de acessar a internet, mas a maioria das pessoas tem um pacote de dados no celular, tem um pacote de dados ali em casa. Então, tenta conhecer a tecnologia e aproveitar um pouco mais a tecnologia. Nesse tempo todo, eu nunca tive nenhum problema e ainda é mais seguro. Porque quando você paga a conta ali na boca do caixa e perde essa conta, você vai provar como que você pagou. Quando a gente paga a conta na internet, fica registrado lá nos serviços. Você puxa lá o seu extrato e pode puxar o extrato de até 10 anos atrás. Você vê lá, pagamento da conta tal dia, imprime e comprova que você pagou. Até por garantia, eu sempre pago as minhas contas na internet. Porque se eu perder o comprovante, se eu perder aquela conta com aquele canhotinho ali pago, ou se ele apagou depois de determinado período de tempo, porque tem canhoto ali que apaga, e aí você na correria do dia a dia não consegue tirar a cópia para poder deixar grampeado na tua conta, e aí acaba perdendo as informações daquele canhotinho amarelo. Então, procura conhecer a tecnologia, que a tecnologia está aí para ajudar a gente. É difícil no início. Todo mundo rala, viu? Eu penei para poder aprender a funcionalidade toda do site do banco. Mas a gente consegue fazer e consegue aproveitar isso tudo para evitar essas filas, guardar os comprovantes direitinho e não ter essa trabalheira danada. E isso não é um serviço para quem ganha tanto dinheiro, ou pouco dinheiro, ou mais. Não, todo mundo tem essa oportunidade de ter esse acesso. Quando você teve uma conta em banco, tem uma conta corrente, conta salário, conta poupança, você pode ter esse acesso, inclusive pagar contas com o dinheiro da conta poupança ou o dinheiro da conta corrente pela internet. É só ter o pacote de dados que você vai facilitar e muito a sua vida usando a tecnologia. 11 horas e 19 minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, sempre tem aquele momento legal que eu trago dica para você que está aí do outro lado. Fique esperto, porque esse é um momento, esse é um desses momentos. Eu vou trazer a dica para você agora. Vem aqui comigo. Eu sempre estou aqui falando de Makeup Hair, mas hoje eu não vou falar, hoje eu vou comprovar. Dá uma olhada aí. Com o estresse do dia a dia, trabalho, estudos, eu comecei a perceber que meu cabelo estava caindo bastante. No chuveiro, no travesseiro. Então assistindo TV, eu conheci o Makeup Hair. Comecei a tomar o Makeup Hair, meu cabelo parou de cair, ficou muito mais forte e com muito brilho. Eu estou muito satisfeita. Viu? E o Makeup Hair funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar o Makeup Hair. Com apenas uma cápsula ao dia de o Makeup Hair, seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. E você vai notar a diferença em pouco tempo. E o Makeup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E ao chegar à farmácia, não aceite outro. Troque de farmácia, mas não troque de produto. 11 horas e 20 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade no próximo bloco. Aliás, ainda nesta edição do programa da comunidade, a gente vai trazer informações para você sobre uma tentativa de homicídio. Uma mulher de 20 anos tentou matar o marido de 65. Pediu para três pessoas, três com pinchas, esses três aqui, matar o matarem, para os três matarem o marido de 65 anos de idade. agora 65 anos com uma menina de 20, né? A pessoa corre risco mesmo. Vamos lá, né, gente? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, ainda nesta edição do programa da comunidade, a gente vai trazer essas informações para você e principalmente a pergunta que não quer calar. Por que ela mandou matar o marido? É já, já. Depois do intervalo. O que ela mandou övre? A pessoa correta dele? O que ela mandou? A pessoa do intervalo. A pessoa correta dele? O que ela mandou?